Leahiraknê atuou-se presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, Vidal Desejus reclamam o Anjira Sorumalo, o líder carismático Cairala Sanano Guzmão e o isolamento Veracruz. Reclamam o seu governo atuar a situação, né, o sério no Nelabel Ratero Sanano Guzmão. Amo lá coa levo tê-lo com mais visita também, né. Tamba mão, mais tiros, sei lá, fundo o nosso tuto, se fundo o seu iraknê, toba ira doutlarar, né, valeu problema, né. Agora, é mato todo, toba ira de uma, a mão e toba palestrada lara, né, né, né. Amo senti-me a rádia com a mãe. Tamba, né, 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 oi não, põe o comunicado da imprensa, né, e, fosai, amigusuliliu, o governo, o governo, para atu-ho, resolve o problema, né, né. Não é o castigo malo, né, né. Gostou-se, né, simplicidade. Por que o doutor fosai, a gente, né, né, via, né, né, né. E aí, mano, né, na mamãe, aulas trabalhadores, né, né,nie. E aí, mano, né, a gente matou, o güれない, nos matou. Negolyn, nem nada, né, né. Osesseradoks não, é simplicidade. A família não dá. Você entrega todos a família, não dá. O que o castigo valeu, né, né, né. Né, nolaho na terra, novos Level 3. Código não dá pra resolver o problema. Eu agradeço a presença do veterano Sira no Hateten para o veterano Sira Catac e a sua fila vai vir a mata e se dá o que sai com a entrega da família. Zimi Fernandes, Aniceto Leite, XMN.